Acerca da Lei nº 8.987,95, julgue o item a seguir. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § Maricidade, geralidade, Grab, para aのは se, em que, 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 em que. Obrigado.